Caros vereadores, vereadora Alexandra Lentz, vereadora Helena Stumarder, seja bem-vinda na Casa do Povo, no Legislativo, onde, como a senhora sabe, acontecem os grandes diálogos e debates da nossa IJUI. Também quero saudar os representantes da ACATA, meu caro diretor, ou melhor, representante dos aposentados, que está sempre presente na sessão, caros assessores, meu caro vice-prefeito Zardim, imprensa, escrita, nosso portal da Rua do Comércio, seja bem-vindo, meu caro Silvelo, sempre na medida do possível presente no Legislativo. Eu quero informar aos senhores de um município de Juiz, o Poder Público Local, a Administração Pública Continuista, continuista, ela arrecadou, orçou no ano de 2018, o valor orçado, uma arrecadação de IPTU de R$ 14.390.080,00. Esse é o valor do IPTU orçado para este exercício. O valor arrecadado, até o momento, segundo informações lá da unidade da administração, é de R$ 9.310.662,08,00, isto em IPTU. O valor orçado do lixo para o exercício é de R$ 6.969.100,00. O valor arrecadado do imposto, tributo do lixo, até hoje, pela informação que foi repassada, atinge R$ 4.355.666,07. E tu sabe que o... Aí, vocês me desculpem aqui, ou eu estou muito atrasado, ou isso aqui é má fé, ou é pura demagogia para tentar, para tentar, para tentar colocar, transferir a responsabilidade para a população, para a comunidade. A fala do secretário é para se eximir da sua responsabilidade e tentar repassar para a comunidade de Juiz, como se a comunidade de Juiz fosse a responsável pelos problemas urbanos que assolam o nosso município de longa data. Rúbio Viesli, secretário de Planejamento e Regulação Urbana, um nome pomposo, secretário de Planejamento, desculpe, e Regulação Urbana. Sexta-feira, na imprensa, mais precisamente, no Jornal da Manhã, num debate, num diálogo que o Jornal da Manhã tem oportunizado, uma rodada de diálogo e debate sobre a cidade de Juiz, junto com outras duas lideranças, uma delas, o professor Prantes, e a outro senhor chamado Petinelli, o Rúbio Viesli, na entrevista, ele diz assim, abre aspas, o cidadão reclama dos buracos na rua, mas não paga IPTU. O cidadão, eu vou repetir a fala dele, reclama dos buracos na rua, mas não paga seu IPTU. Pelo que deveria entrar nos cofres públicos, poderíamos dar uma bela arrumada na nossa cidade, mas, infelizmente, esse dinheiro não vai entrar. Um minuto para concluir. Dá para acoplar o grande, meu caro presidente? Será acoplado o senhor vereador. Grande. O grande expediente. Ok, muito obrigado. Então, assim, eu vou ler novamente, pelo que deveria entrar nos cofres públicos, poderíamos dar uma bela arrumada na nossa cidade, mas, infelizmente, esse dinheiro não vai entrar. Então, assim, o município para cada 9 milhões até agora, nós estamos no mês 6, 7, 9 milhões, mês 6, 9 milhões e quase 400 mil, e aí estamos 18 meses desse governo, 12 mais 6, 18, e não se vê nada. Aliás, ele fez uma frase aqui nas comissões, dizendo assim, a nossa gestão vai fazer muito pouco ainda por muito tempo. Vou repetir. A nossa administração, a nossa gestão, o nosso governo, vai fazer ainda muito pouco por muito tempo. Mas eu esperava que fosse feito esse pouco, mas não estão fazendo nada. O que que estão fazendo? Me digam alguma obra, alguma obra de envergadura, alguma política pública diferenciada que foi feita por esse governo até o momento. Me tragam aqui, fora essas operaçõesinhas, tapa-buraco de forma incompetente, que jogam a matéria-prima fora, a operação tapa-buraco, um verdadeiro desperdício de dinheiro público. Podem olhar, vão e enfrentam o fórum lá na minha rua, nas duas, fizeram uma operação tapa-buraco que agora a primeira chuva que der vai lavar aquilo lá. Dinheiro, matéria-prima do cidadão, jogada para o ralo. Uma simples operação tapa-buraco aqui não é feita de forma qualificada. Então, assim, não adianta passar a responsabilidade, transferir a responsabilidade da falta de gestão de um governo adormecido, de um governo estático, de um governo de pequenas ideias, que eu tenho dito, para a comunidade. Aliás, o IPTU aqui de Juiz, eu quero sinalizar para você, meu caro Régis. O IPTU aqui de Juiz é um dos IPTUs mais caros da região. Eu estive em Santa Maria, Santa Maria é um imóvel, e vou citar aqui, exemplo de casa do meu pai, um imóvel de 360 metros quadrados, num bairro próximo ao centro, que é a Vila Orlândia, perto da Medianeira, ele paga do imóvel, meu caro Mutlis, R$ 188,00, R$ 189,00 de IPTU. Aqui em Juiz, o governo tem uma voracidade, uma vontade de arrecadar, em contrapartida, se houve essa fala infeliz do secretário, desculpe aqui, infeliz por quê? Porque tu vira a próxima página do jornal, do mesmo, da mesma imprensa, e diz assim, ele colocando que a população não paga IPTU, e por isso que não acontecem as políticas públicas aqui em Juiz. E do outro lado, na página 5 do jornal, diz assim, estrutura jurídica do município custa R$ 114,00 ao município o mês. São 11 assessores jurídicos, CCs, 11. E vai mais. Folha de CCs do município de Juiz, que soma 118 servidores, chega ao patamar de R$ 417,00 mensais. Mas vem cá, secretário, isso aqui que se fala, ou que falou, é para tentar transferir a responsabilidade de uma gestão fraca, tímida, e para não dizer outras palavras, que não demonstrou ainda porque veio no governo, cadê a inovação que eu digo, cadê a experiência. Vem cá, secretário, gasta uma fortuna em CCs, ano, que gera em torno de R$ 6,00 a R$ 7,00 milhões, e transferir para a população, para a comunidade do Juiz, que ela não paga IPTU, e por isso que não acontecem as políticas públicas aqui no nosso município. isso beira, beira a leviandade, porque demagógico é. Demagógico essa fala é. Então, assim, alguém tem que, alguém tem que, o prefeito, o prefeito de Juiz, tem que esclarecer para esse secretário, alertar ele que está sendo pagos impostos aqui no município de Juiz. Aliás, impostos caríssimos. E a contrapartida é pífia, é tímida. Não adianta inaugurar obras do governo passado. Não adianta inaugurar obras do governo passado, que quando serve, diz que é continuação, e quando não serve, que não é, que é coisa ruim, diz que não é o mesmo governo, as mesmas ideias que estão ali. Então, assim, é lamentável que um secretário, que é o secretário espinha dorsal do governo que está aí, vá, vá até a imprensa e fale essa demagogia. Ao invés de falar isso, seria interessante que ele se dedicasse mais, se curvasse mais, a pensar e resolver os problemas urbanos de Juiz, que são muitos, são muitos os problemas urbanos de Juiz. São inúmeros, meu caro Adame, são inúmeros, a operação estava buraco, a questão do lixo foi falada daqui a pouco, que é sempre a mesma ladainha, essa questão do lixo, faz anos e anos que a gente ouve a mesma coisa, o pessoal da Cata está aí. Sempre o mesmo tema aqui, debatendo a do lixo, e não se acha uma resolução, não ameniza a situação, a gente não vê avanços. E, por falta de ideias, sugestões, aqui não é desse legislativo. Nós fizemos inúmeros projetos provocando sobre essa questão do lixo. O governo tem que tomar a frente do lixo, da questão de políticas públicas do lixo. Agora, me desculpe aqui, não é razoável, não é razoável. Tem, meu caro Darcy, é da nossa categoria, a gente sabe disso que é importante, 11 CCs de assessor jurídico e mais 7 ou 8 na procuradoria do município. E o CCs, no geral, vamos enxugar a máquina pública, prefeito? Secretário de Planejamento, eu vou soletrar, planejamento é para pensar o município, é para planejar, é para pensar, é para achar alternativas viáveis, mas não colocar no da população. Está sendo pago como secretário para planejar, meu caro vice-prefeito, pensar e juir. E não virar tribuna e transferir a responsabilidade, na imprensa, e transferir a responsabilidade para o cidadão ejuiense que está sangrando em pagamento de impostos aqui na nossa cidade. O valor que é pago em impostos pelo contribuinte aqui de Juiz é muito volumoso, é muito poupudo e a contrapartida é praticamente zero, principalmente desse governo nesses 18 meses que está aí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.